Namora comigo Me deixe ser o seu melhor amigo E as rimas raras vou rimar em seu ouvido Uma pedra a ser lapidada, minha intuição É sentir sem ver, sentir sem ter, sem pôr a mão Natural como a vida na semente Inevitável como o tempo dá pra frente Surreal como as recuações de Einstein Um desafio, um monólogo a ninguém Diria única como a díada da vida Renascentista como a desistência de um suicida Inspiradora como uma fantasia Sentir saudade do que eu não sentiria Misteriosa como a árvore no outono Colorida como você no meu sono Água na boca mesmo não tendo sentido o gosto Fez os meus planos darem certo ao oposto Irreversível como o prece ou bruxaria E mais de amor que assim seja quem diria Namora comigo, mora comigo, mora comigo Bora comigo, me deixe ser o seu melhor amigo Todo amor que eu ver nessa vida eu te digo Namora comigo, mora comigo, bora comigo Me deixe ser o seu melhor amigo E as rimas raras vou rimar em seu ouvido Uma gota de luz que desafoga o blackout Um jab forte causador de um nocaute Oásis do deserto que mata minha sede Caracteres que programam minha rede Um pensamento bom como o último do dia Uma pretensão que fecunda a alegria Uma vontade que não sai da minha cabeça Ser ou não ser, aconteça o que aconteça Uma lenda viva, um griot fazendo um verso Cantiga de Ninar que acalma o universo A luz do sol que aquece a minha pele A desconstrução de um conceito que te cele Então espere que o melhor está por vir Na sincera intenção de mutuamente evoluir Você é uma vogal, é uma verdade E que a beleza de ser seja mesmo que tarde Namora comigo, mora comigo, bora comigo Me deixe ser o seu melhor amigo Todo amor que eu ver nessa vida eu te digo Namora comigo, mora comigo, bora comigo Me deixe ser o seu melhor amigo E as rimas raras vou rimar em seu ouvido Do, 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 do Obrigado.